Com o coração na mão, ponte cinco corações, pra poder derrubar gado. Quando li a minha sorte, pelo velho curandeiro, ele pegou minha mão e nela vi um letreiro, escrito duas palavras, milho e neto de vaqueiro. De um cavalo sem tratar, zelo sua aparência, crina feita, casqueado, de preso e escorração, milho, paré, lucurina, é sua alimentação. E na serra ladeirosa, eu viro de cima a baixo, pra cabar e dar de novo, ela esconde a cria o ajo, e pelo amor, juro peito, sem dizer se é feio, meu macho. Ei, vaqueiro, ei, boiada, ei, boiada, com o coração na mão, Com o coração na mão, ponte cinco corações, pra poder derrubar gado. É o forró da brucelose, meu filho! Sem tratar de quarto inchado, bicheira, febre, afidosa, garrapilho no cavalo, que é doença perigosa, só não consigo dar jeito nessa tal da bruceló. E apaga o lampião, o pau vira a lamparina, chegue perto das meninas, sinta o seu coração, mas tome muito cuidado com os ladrões de ração. Ei, vaqueiro, ei, boiada, com o coração na mão, ponte cinco corações, pra poder derrubar gado. Ei, vaqueiro, ei, boiada, 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 Ei, vaqueiro, ei, baqueiro, ei, boiada, ei,